Chegando com novidade para você, uma planta super linda que eu não conhecia. Vou te apresentar um pouquinho mais no final desse vídeo, mas antes vou pedir para o Ralf dar aquele rolezinho para te falar de algumas plantas pendentes. Eu sou o Randall, sou o seu jardineiro e também o seu professor de jardinagem e de coquedama online. Vou falar no nome de algumas plantas que passaram penduradas, que você pode cultivar em ambiente interno, bem iluminado, e depois eu vou para a nossa grande estrela, que é a cascata prateada. Aqui a gente tem umas coisas que estão separadas, agrupadinhas por espécies, por exemplo. Essa flor de cera que você viu na minha mão, de folhas variegadas, rajadas de branco, a gente tem ela toda verde. Essa aqui de folhas mais compridinhas costuma ser a de flores vermelhas. Eu vou pendurar a minha aqui, que você está vendo, tem uma grande quantidade, porque flor de cera sem flor é vendida para quem ama bastante. Agora, quando está com flor, é venda certa. E vou te mostrar uma carnívora que está... duas, que estão super lindas, e um vaso que tem duas em uma. Vem aqui um pouquinho. Olha que espetáculo que está essa Nepent. E por que eu falei duas em uma? Vou levar bem pertinho para o Rolf poder mostrar. Aqui a gente tem uma dionéia, com essas hastes. Então, a sortuda, ou o sortudo que comprar, ou que ganhar um desses vasos, vai levar duas carnívoras num vaso só. Que espetáculo, a jiboia branca. Ele começou ali com a jiboia mais tradicional, que a gente chama de verde, né? Filodendro Brasil, que é bem parecido, uma pendente super linda também para o ambiente interno. E a gente pode chamar isso aqui do paraíso das jiboias, né? Olha só que espetáculo. Essas maiores, com os vasos bem cheios. Então, você pode manter a sua jiboia no ambiente interno. Não exagerar na rega, mas lembrar que, pelo menos uma vez por semana, ou a cada 15 dias, pulverizar água nas folhas ajuda a sua jiboia a ficar com esse aspecto bonito. E, claro, sempre que puder, fazer adubação. A cada 60 dias, ou a cada 45, nesse caso, pode usar aqueles adubos que deixam a planta bem verdinha, como o 10-10-10, por exemplo. Uma mais linda do que a outra, né? Aqui a gente tem uma mistura. Samambaias, era. Chega aqui, Ralf, dá uma olhada nessa samambaia tigre. Com as suas folhas rajadas, ou samambaia variegada. Peperômia, que já é um clássico também no ambiente interno. Ou seja, dá pra você fazer a sua pequena selva, né, urbana, escolhendo uma diversidade bem legal de plantas. Agora eu vou lá na minha bike das novidades, das entregas, pra pegar a nossa estrela deste vídeo. Vamos juntos, que eu vou pendurar essa planta e te apresentar, falar um pouquinho mais sobre ela, que é a cascata prateada. Vou até girar o vaso, fazer aquele balé. Olha só se não é pra se apaixonar. Então, essa planta, como eu te falei no início do vídeo, eu não conhecia. É uma planta perene, aquelas plantas que vão crescendo e se renovando, e que tem vida bastante longa. Ela tem uma aparência frágil assim? Mas não se engane, é uma planta bem resistente. O que eu disse de pulverizar água nas folhas da jiboia vale pra era, pra peperômia, e vale pra essa aqui, que também é chamada de era prateada ou cascata prateada. Pra você multiplicar essa planta, sempre o método mais natural seria por sementes, mas ela dá pra fazer facilmente também por estaca. Ou seja, pedaços da planta naquele solo bem drenável, bem rico em nutrientes, você vai ter aí a sua cascata logo, logo, bem grandona. Ela pode chegar a quase dois metros, assim, pendente. E também pode ser cultivada no solo, como forração aqui, ó, que tava na bicicleta, dá pra ver que ela tem uma parte que a gente chama de costas da planta. Então, se você quiser pendurar numa prateleira, num local bem iluminado, essa parte das costas vai ficar pra parede. E aqui você tem a parte lindíssima da planta de frente. Essa aqui já tá toda uniforme. E quando acontece isso com uma planta e você não vai colocar as costas dela na parede, você pode tirar esse ganchinho, espalha melhor a sua planta, que às vezes no transporte acontece isso, eu vou fazer com calma depois desse vídeo, e aí você vai enchendo o vaso por todos os lados. Espero que você esteja aí tão encantado com essa planta quanto a gente ficou aqui também, quando ela chegou aqui na Vila Nina. Olha o balé que eu te falei. Com relação à rega, você pode fazer de duas a três vezes por semana, sempre vai depender do clima que tá aí na sua região. Então, ela vai gostar, né, daquela pulverização de águas bem de levinho aqui nas folhas, mas quando você for molhar o substrato, o mesmo vaso, o ideal é entrar com o regador diretamente na terra ou no substrato e não ficar molhando essa parte aqui de cima, porque aqui acumula água na folha. Então, é um local de pouca exposição, a luz pode acabar apodrecendo, deixando a sua planta feia. Então, regar no substrato. É uma planta pouco exigente em adubação, mas se você quiser fazer, também pode usar o 10-10-10, que é um adubo genérico, né, aquele NPK, que é o nitrogênio, fósforo e potássio, que é o mínimo que as plantas precisam pra ficar saudáveis e crescerem bem. Então, o que significa o famoso NPK 10-10-10? 10 de nitrogênio, 10 de potássio e 10 de fósforo. Nitrogênio, fósforo e potássio. NPK. Se você gostou dessas dicas, eu espero, sinceramente, que sim, para você deixar um like aqui nesse vídeo, que isso ajuda bastante o canal a crescer cada vez mais. Caso você não seja inscrita, não seja inscrito, pode se inscrever e também lembrar de ativar esse sininho que tem aqui do lado para receber notificação sempre que a gente posta vídeo ou faz as nossas lives. As nossas famosas lives, que são a Segundinha, sua linda, toda segunda-feira, sete e meia da noite, eu e minha mãe estamos ali ao vivo para tirar a maior quantidade de dúvidas possível. Espero que esse vídeo te ajude a escolher ou uma cascata prateada como essa ou as outras que foram mostradas para deixar a sua casa ou o seu ambiente de trabalho cada dia mais verde, mais saudável e mais bonito e você mais feliz. E fique com o meu. Muito obrigado! ¡Graci-se! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto